Fala pessoal, tudo bem com vocês que estão aí do outro lado? Professor Angélica chegando aqui, você aí do outro lado aqui no canal do YouTube, né? Sejam bem-vindos aí ao nosso encontro de hoje, tá? Provo tá aqui, né? Vamos tratar aí um pouquinho de assuntos importantíssimos, né? Pra você que vai fazer a prova da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos preparando com qualidade. Esse é o objetivo do Vale Concursos, preparar a sua pessoa que está aí do outro lado, com toda a qualidade do universo, né? Pra que você obtenha êxito em prova, obtenha êxito aí em condição, né? De questões que você vai praticar, revisões que você vai fazer. Tivemos uma prova aí esse final de semana do CFO, né? Não sei se vocês tiveram acesso à prova, né? Pra vocês visualizarem ali as questões. Só tivemos quatro questões de língua portuguesa, né? Esse final de semana passada aí no CFO de Minas, mas... E dessas quatro questões ainda foram duas de interpretação de texto. É, olha só. E duas de gramática. Se vocês visualizaram as questões de gramática, tá? Vimos aí que tivemos vários pontos dentro de cada uma delas. Houve-se uma mistura ali do nosso conhecimento, né? Uma mistura ali de itens em cada questão. E é isso aí, tá? Vamos pensar que dessa vez, né? Para a prova de soldado, não vai acontecer uma situação muito diferente. Claro que interpretação de texto é difícil dizer sobre isso. Por quê? Porque eu sempre falo aqui o seguinte, eu posso ter uma análise, um aluno pode ter a mesma análise que eu, mas a vó examinadora pode ter outra. E em se tratando de interpretação de texto, o que que acontece? Às vezes eu vou ter uma análise, você também, mas a banca vai ter outra. É a banca, é a da banca que vai valer e pronto, acabou, né? Mas as questões de gramática aí, então, né, voltando ao nosso assunto da gramática, voltando para o campo gramatical, as questões de gramática aí dessa prova foram bem elaboradas, tá? Então, você que vai fazer, né, que está estudando para esse concurso da Polícia Militários de Minas Gerais, esteja preparado, preparada, viu? Para poder visualizar aí questões, tá? Muito bem elaboradas também. Você ainda não viu a prova? Consulte ali, a prova deve estar disponível já. Faça uma consulta ali para você poder ver como aconteceu as questões, aconteceram as questões, as duas questões de gramática. Tivemos quatro de português, duas de texto, duas de gramática. Para você ter mais ou menos uma ideia, né? E hoje, aqui, enquanto conteúdo, né, sejam muito bem-vindos aí, vocês que estão chegando agora também, vamos aí, então, hoje tratar conteúdos que a gente sabe que são assuntos de prova, tá? Que a banca sempre trouxe, né? E eu não acredito que venha acontecer diferente, agora, tá? Então, olha o que que a gente tem aí para a gente poder visualizar direitinho. A prova vai redar aqui para centralizar, porque, né, a perfeição tem que acontecer aqui. Isso aí, ó. Para a gente poder ficar de boa aí, tá? Então, olha só. Nós temos aqui o seguinte. É o nosso primeiro assunto como conjunções, né? A gente tem aí, a prova vai abordar os três itens com você. Porque tem coisas aqui que são muito importantes de nós observarmos enquanto estudo para a prova, né? Ou revisão para a prova. Porque eu estou diante, às vezes, de você que está estudando agora, ainda está estudando, né? Mas eu posso estar diante também de um outro aluno aí do outro lado, né? De um outro você, vou dizer assim, que já estudou, né? E está agora em momento de revisão. Então, olha só. As conjunções, as preposições e os advérbios, eu trouxe os três no mesmo encontro hoje aqui no canal do Vale Concursos. Por quê? Porque são itens que exigem semântica, que é algo que está muito visível no certame, tanto para mim, quanto para você, tá? Então, conjunção, preposição e advérbio são itens que constam no certame, dentro das classes gramaticais, e também no rol semântico, tá? São classes que são tratadas também no viés da semântica, tá? Então, por isso que eu quero abordar essas três com vocês aqui hoje. Lembrando, nós estamos fazendo um tour, né? Se você me acompanha desde o primeiro ao vivo, desde quando houve, né? Uma nova abertura de edital, eu trouxe para vocês os principais itens de todo esse tempo, né? De CRS aí, da prova de soldado, todos os principais itens que a gente ia abordar ao longo dos nossos ao vivos e estou tratando sobre eles aqui. Num próximo, num determinado ao vivo, o que eu vou fazer? Um ao vivo só de questões aqui sobre esses itens principais que a prof trouxe para você, beleza? Detalhe também, não esqueça de adquirir o nosso curso de questões. O QR Code está aqui, ó, é só escanear, tá? A câmera aí do seu telefone e adquirir o nosso curso de questões, tá? Muito bacana, com questões totalmente voltadas para a sua aprovação, todas de acordo com a banca examinadora para você só dar continuidade aí à sua preparação com qualidade, beleza? Então, olha só o que acontece aqui, vamos lá. Conversar um pouquinho, então, sobre as conjunções. sabemos que é assunto de prova, sabemos, você sabe tanto quanto eu que é assunto de prova, eu lido com a banca CRS desde 2008, então eu sei muito bem como é que funciona, né? Desde quando eu entendo por gente, eu lido com a banca CRS aí. Então, já sabemos da vertente que conjunção é uma possibilidade gigante de prova, tá? E vamos conversar. Bom, conjunção conectiva, quando a conjunção é coordenativa, ela vai ligar termos que não dependem um do outro, tá? Por isso é coordenativa, por isso a conjunção é trachada como coordenativa, porque ela liga termos que não dependem um do outro ou orações que não dependem uma da outra, beleza? Por isso nós temos essa classificação, ok? Beleza, tudo bem. Seguinte, a banca examinadora, ela pode ter várias observações com relação a, várias abordagens com relação ao cenário conjunção. Por exemplo, a banca pode destacar uma conjunção no enunciado e te pedir para marcar a alternativa em que a conjunção destacada possui a mesma relação de sentido que a conjunção que está no enunciado. Isso é a primeira possibilidade da banca, tá vendo? A segunda possibilidade da banca é dizer, tá? O que tem ali destacado, que aquilo que está destacado é uma conjunção e te pedir ali a relação de sentido estabelecida por ela, a relação de sentido correta ali na alternativa, tá? E aí, uma outra possibilidade seria a substituição de uma conjunção que está destacada lá no enunciado, tá? E lá no enunciado a banca já traça a classificação dela. Por exemplo, aparece lá a conjunção porém destacada e lá no enunciado fala-se, né, que a conjunção porém é classificada como uma conjunção adversativa. Aí pede pra você assinar a alternativa que a conjunção tenha a mesma relação de sentido ou melhor, desculpe-me, a conjunção que pode ser substituída sem prejuízo de sentido. Então, assim, são várias vertentes, várias vertentes. O que você tem que entender é que com o cenário de prova, tá? Você precisa, além da memorização, porque, infelizmente, aqui em português tem gente que fala assim, ah, eu não gosto muito desse negócio de decorar, não. Às vezes a professora fala muito que você gosta de decorar. Mas aqui no que diz respeito à conjunção, a gente não tem outra saída, né? Tem aluno que fala assim, ah, professora, esqueça-me a cabeça com esse negócio de conjunção, não, porque, assim, a minha interpretação é excelente. Amém por isso. Amém que a sua interpretação é excelente, tá? Amém por isso. Glória a Deus por isso. Só que é o seguinte, só que é o seguinte, lá na hora da prova, às vezes, muitas das vezes, só a sua interpretação não vai contar. Tá vendo como é que é? Você tem que ter o conhecimento da conjunção, ter o conhecimento da classificação da conjunção pra que você possa visualizar o sentido atribuído ali totalmente correto. Tá vendo como é que é? Tá vendo como é que é? Não é só simplesmente, ah, eu sei que eu tenho que saber tal coisa. Ah, a minha interpretação vai me auxiliar demais ali dentro do contexto. Não, não é só isso. A gente não pode observar somente, vamos dizer assim, por essa vertente. Tá vendo como é que é? Pois é, é um conjunto. Na verdade, você tem ali o quê? Um conjunto. Tá vendo como é que é? Você tem um conjunto. Olha só. Então, vamos lá. Vamos entender o seguinte. Como a gente sabe as várias vertentes da banca e nós hoje, dialogamos mais uma vez sobre isso aqui, a profe diz pra você o seguinte, você tem que saber as classificações, todas que estão aí, mas, né, todas as classificações que estão aqui, mas você também tem que saber, além de todas que estão aqui, né, todas as bonitinhas que estão aqui, você também tem que saber o seguinte, tá? Você também tem que saber o seguinte, olha só. Nós temos ali a relação de soma, olha aí. Ah, quando que uma conjunção exprime soma? Quando ela é classificada como aditiva. Então, a classificação e a relação semântica da conjunção tem que estar na sua mente, já de uma vez, porque isso é plausível de prova. Então, às vezes, a banca examinadora nem vai pedir a classificação, vai te pedir a relação semântica. Então, olha, observe aqui cada relação semântica que foi colocada pra você, tá vendo? A aditiva exprime soma, olha só. A adversativa, oposição ou contraste. A alternativa, indica uma opção, a alternância, tá vendo? A conclusiva, exprime uma conclusão. A explicativa, exprime uma explicação. Claro, nós temos várias observações de prova aqui, né? Por exemplo, a conjunção aditiva e. Eu sempre soube que a conjunção e é aditiva. Aham. Só que em razão de semântica, ela pode ser substituída por mas e ter valor adversativo. Ela pode ser substituída por ou e ter valor alternativo. Tá vendo como é que é? Não é tão simplesmente só saber conjunção. É você aplicar ao conteúdo, à semântica ali e gabaritar a alternativa correta, marcar a alternativa correta. Tá vendo como é que é? Então, tem que se interpretar. Tem que se entender a semântica ali, né? Direitinho da conjunção pra você poder conseguir gabaritar. Tá vendo? Da mesma forma que nós também temos as conjunções subordinativas. Olha só. Nós também temos aqui as conjunções subordinativas. Pessoal, o que é uma conjunção subordinativa? É aquela agora que vai ligar coisas, termos, orações que dependem um do outro. Uma da outra. Tá vendo? Então, são termos que dependem um do outro, orações que dependem uma da outra, né? Isso aí é a vertente das orações, das conjunções subordinativas, tá? Porque elas introduzem orações subordinadas. Não é assim? Todas essas conjunções subordinativas que você está visualizando aqui, eu olho pra lá toda hora, que você está visualizando aqui, o que que acontece? São conjunções que introduzem orações subordinadas, adverbiais, e substantivas. Olha só, tá vendo? Por que que eu falo isso? Porque as integrantes, olha lá embaixo, conjunção subordinativa integrante. Você sabe quais são as conjunções subordinativas integrantes, não sabe? Pois é, quais orações ela introduz? Qual oração, qual tipo de oração ela introduz? Substantiva, adjetivo ou adverbial? Substantiva, tá vendo? Pois é. Então, se cai lá na prova que a conjunção que está ali está introduzindo uma oração subordinada substantiva, né? E qual é a classificação dessa conjunção? Você tem que saber, é conjunção integrante. De olho bem aberto pra eu gabaritar a questão da prova. Tá vendo como é que funciona? Pois é. Então, ah, e essas outras conjunções aí pra cima, professora? causal, consecutivo, comparativo, conformativo, concessivo, condicional, proporcional, final, temporal, elas introduzem qual tipo de oração? Oração subordinada adverbial. Tá vendo como é que é? Então, assim, nós temos que saber, é, as bonitas das conjunções até pra aplicar lá dentro do período composto por subordinação. As conjunções coordenativas para aplicar lá no período composto por coordenação. Tá vendo como é que funciona? Pois é. Então, é uma coisa conectada a outra. Conjunção em orações. Beleza? Pois é. E o que que acontece aqui? Olha, muito cuidado porque a prof trouxe as relações semânticas, né? Eu trouxe aqui pra você todas as relações semânticas que você precisa saber, relembrar, né? Pra poder associar. Ah, a minha interpretação é boa? É. A minha interpretação é excelente. Mas, mas, pode ter pegadinha de prova aqui, e aí? É. Por exemplo, tem muita gente que acha que a conjunção causal, por exemplo, tá? Que o porquê é causal porque indica causa, mas o porquê também pode acontecer lá na coordenativa explicativa, indicando explicação. E aí? A palavra porquê, né? Ela pode estar aqui como subordinativa causal, mas ela também aparece lá na coordenativa explicativa. Qual é a diferença? diferença, né? Aí a semântica, qual que é a diferença? Eu preciso saber isso aí, tá vendo? A diferença entre o porquê causal e o porquê explicativo, lá na coordenativa explicativa, é qual? Quando eu tenho o porquê explicativo, o contexto que vem antes dele ali, escrito ali, tem que indicar ordem, tem que dar ordem, determinar uma ordem. Tá vendo como é que é? Delícia. Delícia de associar. Não pode surtar de jeito nenhum, tá vendo? A conjunção o quê? Pode ser várias coisas. A conjunção como? Causal, comparativa, tá vendo? Conformativa, olha só, eu tenho que saber a vertente semântica de cada classificação. Então, isso que é importante pra mim. Então, a prof trouxe isso pra você pra te relembrar de quê, né? Te relembrar o quê? Que você, de quê não, né? O quê? Que você precisa fazer o quê? Não só ter a parte da memorização daquilo ali, mas prestar atenção no viés da semântica, tá vendo? E eu sempre vou falar isso aqui, tá? Porque o nosso objetivo aqui, o meu objetivo enquanto língua portuguesa é que você consiga gabaritar todas as questões da sua prova, né? Todas as questões de língua portuguesa que apareceriam ali pra você, ok? Beleza. Seguinte, temos também no canal do YouTube todos os itens plausíveis aí no que diz respeito à literatura. Eu espero que você também esteja assistindo aos nossos vídeos de literatura que a gente tem aqui no canal do Vale Concursos, viu? As nossas dicas essenciais pra você aí, os nossos conteúdos de literatura que também te ajudam muito, 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 muito na sua preparação. Tem observações que são de extrema importância também no conteúdo de literatura que está sendo fornecido pra você totalmente free aqui no canal do Vale Concursos. Lembra? Está inscrito no nosso canal? Beleza. Não apertou o sininho da notificação, não? Aperte o sininho das notificações. Porque tem aula aqui segunda, quarta e sexta quando deixem na sua aprovação na PM de Minas Gerais. Tá vendo como é que funciona? Pois é. E você que ainda não está inscrito? Bora lá, né? Inscrever. Apertar o sininho da notificação. Fica ligado em tudo que rola aqui todas as três vezes na semana aí, né? Para a sua aprovação aí, beleza? Então, vamos continuar. Agora, olha só. Vamos falar agora? Já visualizamos sobre as conjunções. Beleza. Agora nós vamos falar sobre as preposições. Olha que delícia de ver. Preposição, galera, é um conectivo de peso menor que a conjunção, tá? A conjunção, ela é um conectivo de peso em prova porque ela é mais cobrada. A preposição, ela não é tão cobrada porque a gente fala que ela é um conectivo de menor peso. Mas, pode que a boca examinadora traga uma questão ali dos dois itens, conjunção e preposição, né? E aí? E aí que você vai entender o seguinte, olha, eu fiz aqui um mapinha, um básico mapa mental para você poder entender, né? Num revisional aí com relação às preposições, o seguinte, olha só, tá? É um conectivo de peso menor em prova em relação à conjunção. Porque a conjunção, olha o que a conjunção faz, só para você entender. A conjunção, ela liga, junta, tira repetições, né? Na junção e estabelece uma relação de sentido para você. Isso é a conjunção. A preposição, não. A preposição só conecta, tá vendo? Ela só conecta, ela só liga e sentido. Ela não tira repetição, ela só liga e atribui um sentido. Tanto é que em determinados cenários, se a preposição deixa de acontecer, claro, o sentido fica prejudicado. Tá vendo como é que é? O sentido do contexto fica prejudicado. Tá vendo? Então, por isso que a preposição, ela também é muito importante para a gente em prova. E detalhe muito bacana é que a preposição estabelece relação de sentido também, tá? Relação de sentido também. Então, vamos lá. Olha só. Tanto é que eu coloquei ali, né? No canto esquerdo ali, olha. Observar as relações de sentido porque é isso que cai em prova. Que como a gente tem uma palavra semântica escrita lá no certame, né? Tudo que for voltado para isso é possibilidade, né? Então, a gente tem que prestar atenção, observar as relações semânticas. A preposição está estabelecendo qual relação de sentido ali. Ela introduziu qual relação de sentido naquele contexto. Então, você tem que estar ligado a isso aí. Então, o que acontece? Nós temos que saber as preposições, né? Igual eu coloquei ali, ó. A preposição essencial deve ser memorizada. Com certeza, né? A póspera, ante, desde, contra, ante, entre, para, de, por, sobre, sobre, traz, com, até, por, até, com e sem, né? São 17 preposições básicas. Beleza? Elas são essenciais. Por que elas são essenciais? Porque em todo o contexto ela vai ser só preposição. Beleza? Agora, as acidentais, olha lá atrás, as acidentais são preposições que acontecem por acidente. Tá vendo? Ela caiu ali no contexto por acidente. Porque ela faz aquela palavrinha ali, que você está visualizando como uma preposição acidental, ela acontece em outra classe gramatical. Por exemplo, segundo a professora Angélica, tá? A semântica é uma grande vertente da minha prova. Segundo a professora Angélica. Beleza. Olha a palavra segundo. Ela aqui, no meu contexto de agora, ela é um conectivo, né? Beleza? Ela é uma preposição acidental. Segundo a professora Angélica. Ou seja, olha aí, de acordo com a professora Angélica. Beleza. Só que essa palavra segunda, ela também existe lá no numeral. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Não é assim? Pois é. E aí? E aí, que aqui no meu contexto, segundo a professora Angélica, não temos valor de numeral. Primeiro a professora Angélica, segundo a professora Angélica, terceiro. Não. Nós temos aqui uma preposição acidental. Então, a palavra segundo também existe lá na classe dos numerais, mas aqui exerce função de conectivo. e é considerada uma preposição acidental porque eu substituo pela expressão de acordo com. Segundo a professora Angélica, ou seja, de acordo com a professora Angélica. Tá vendo como é que funciona? Demais, né? Deliciosíssimo a gente revisar isso aqui. É, porque você vai lá na plataforma, você estuda, você tem todo o assunto direcionado pra você lá, você vem aqui, você visualiza o conteúdo, né? Você revisa o conteúdo, você faz resumo, você faz questões, importantíssimo, mais uma vez eu vou falar, importantíssimo a realização de questões. É só escanear aí, ó, a câmera do celular e adquirir o nosso curso de questões. Importantíssimo nessa reta, praticamente, que final aí, né? Pra sua aprovação. Beleza, agora é o seguinte, tá? é locução prepositiva, vou falar disso agora. A locução prepositiva, como é que eu sei, professora, que eu estou diante ali no contexto de uma locução prepositiva? É simples demais, tá? Quando nós estamos diante de uma locução prepositiva, basta nós observarmos que geralmente elas terminam com a preposição de, tá? Aham. Ah, então se eu sei que eu tenho locução prepositiva é só observar apesar de, depois de, tá vendo como é que é? Pois é, então, visto e a respeito de, tá vendo? Eu tive locuções encerrando com a preposição de, então eu tenho uma locução prepositiva. Então, presta atenção no que eu estou explicando, porque às vezes a prova pode pedir pra você observar se você tem uma locução que é prepositiva ou uma locução que é conjuntiva. Escuta, locuções conjuntivas geralmente terminam com a palavra que. Locuções prepositivas geralmente terminam com a palavra de, que é a preposição básica que nós conhecemos. Beleza? Amém. Ok. Agora é o seguinte, outro assunto agora é o advérbio, né? Vamos lá então ao advérbio. O que a gente precisa saber com relação ao advérbio? O advérbio é uma classe de semântica também porque é a classe que exprime circunstância, né? O advérbio exprime circunstância. Eu trouxe aqui pra você as classificações básicas de prova. Olha, existe o advérbio de afirmação, negação, dúvida, intensidade, tempo, modo, lugar. Esses você já sabe de qual é sorteado, né? Então, o que que acontece? São atribuições do advérbio, são circunstâncias que nós precisamos saber, classificações básicas delas. Confere? Beleza. Só que é o seguinte, só que é o seguinte, tem uma coisa muito importante aqui no rol dos advérbios que é isso aqui, olha. Palavras denotativas com função de advérbio. Muito cuidado, tá? Quando você tem aí essa vertente das palavras denotativas com função de advérbio. O que que é isso, professora? Eu sei o cenário de advérbio, mas esse negócio de palavra denotativa aí, professora, fugiu? Eu não tô nem lembrando desse negócio. Pois é, se você não está lembrando, preste muita atenção pelo seguinte, olha só. Quando você tem palavra denotativa com função de um advérbio, você tem uma palavra que ela não é advérbio de origem porque ela não tem uma classificação pra ela. Ela caiu por acidente, assim, ó, de paraquedas, lá dentro do advérbio, tá vendo? Então, ela é uma palavra denotativa porque ela tem sentido, tá? E ela exerce função adverbial. Então, tem essas funções aí, né? Por exemplo, a palavra também, inclusive, tá? Ela é jogada como palavra denotativa com função de inclusão, tá? De advérbio de inclusão. Olha só. Quando eu falo desejo apenas isso, apenas, somente, palavra denotativa com função de advérbio exprimindo exclusão, tá vendo? Pois é. Venha ao meio-dia ou melhor, venha já. Palavra ou expressão denotativa com função de advérbio exprimindo retificação ou correção. exprimindo, né? Retificação ou correção, tá vendo? Ah, preciso citar algo, por exemplo, a vida, por exemplo, palavra denotativa, né? com função de advérbio exprimindo o quê? Explicação. Por exemplo, isto é, tá? Ou seja, beleza? Pois é. Agora, realce, palavra denotativa, expressão denotativa que vai realçar. Só isso que vai fazer. Vai realçar o contexto. Cuidado com essa partícula de realça, essa expressão de realça. Onde ela está ali dentro do contexto, né? Você é que não se mexe. Onde ela está? Ela está na expressão é que, olha só, tá vendo? Nós temos aí uma expressão denotativa com função de advérbio exprimindo realce, tá? É a locução é que aí. Aí você vira pra mim e fala assim, pessoal, é que? Por que que é realce? Por que que ela é uma expressão de realce? Uma expressão denotativa, né? Com função de advérbio exprimindo realce. Por quê? Porque se você retirá-la do contexto, o contexto não perde sentido. Ou seja, ela só realçou o contexto. Tá vendo como é que é isso aí? Pois é. Muito bom da gente entender, né? Muito bom da gente saber as coisas, não é verdade? Pois é. Delícia. Queria eu, eu sempre falo isso aqui pra você, né? Queria eu que quando eu estivesse estudando, tivesse professores que fizessem isso comigo. Que assim, que me abrissem o campo pra eu poder entender ali assim, meu Deus, eu preciso saber isso aqui, tá vendo? Eu preciso entender isso aqui. Isso aqui é questão de prova pra mim, senhor, tá vendo? Queria eu, entendeu? Que professores abrissem minha mente, a me ajudassem a abrir a mente aí, é uma expressão figurada, né? Mas que me desse um norte, né? Outra expressão figurada, né? Me fizesse compreender, pelo menos um pouco ali, né? Do que eu tinha dificuldade. Queria eu que acontecesse isso, né? Mas, infelizmente, eu não tive essa oportunidade que você está tendo aqui agora, né? Canal do Vale Concurso. Pois é. Então, olha só. Uma questãozinha aí, rapidinho, pra gente praticar sobre conjunção e visualizar claramente o que nós conversamos aqui. Olha o que é que nós temos. Quando me desaparecida da luz, olha só, veio me abrir a porta, no mesmo instante em que eu dava as primeiras pancadinhas, tal foi a desenvoltura dela que cheguei a duvidar de que a moça não enxergasse tanto quanto eu. O primeiro período, olha o que está pedindo aí, do texto, é composto por várias orações, né? O primeiro período, é até onde vai o ponto final ali, né? O primeiro período ali. Beleza. Na passagem, que cheguei a duvidar, o vocábulo destacado cumpre papel coesivo. Olha só. Cumpre papel coesivo, apresentando valor semântico de quê? Olha o que eu falei agora há pouco. Pode acontecer uma situação desse cenário de prova pra você. Olha aí. Te deu a palavra destacada, cumprindo papel coesivo. Você viu a palavra destacada, né? E de acordo com a coesão, qual é o papel dessa palavra? Indicar conclusão, indica explicação, indica consequência, indica finalidade. E aí, o que nós tivemos? E aí, o que é que nós tivemos? Hein? A, B, C ou D. O que é que nós tivemos ali como resposta correta? Vamos lá. Olha só. Que cheguei a duvidar. Então, olha só. Tal foi a desenvoltura dela que cheguei a duvidar de que a moça não enxergasse. Tal foi a desenvoltura que cheguei a duvidar. Olha o gabarito. Eu espero que você tenha acertado. Olha o gabarito. consequência. Por quê? Por quê? Tal foi a desenvoltura, né? Tal foi a desenvoltura dela. Tal que. O que aconteceu como consequência? A desenvoltura dela foi de tamanha forma que eu, olha só, cheguei a duvidar de que a moça não enxergasse tanto quanto eu. Tá vendo como é que é? Pois é. Então, tive a consequência. Olha só. Tá vendo? Então, por razão coesiva, coerente, o conectivo colocado ali teve relação semântica de quê? De consequência. É tudo que a profe diz pra você agora há pouco, não é verdade? Pois é. Isso é pra praticar. Você não errar de jeito nenhum. Mais uma questão pra gente aqui. Olha só. Considere a última oração do texto, né? Ainda que a distância pareçam iguais, tá? Para responder a questão seguinte. Beleza. A expressão que introduz o trecho olha só. Deve ser classificada morfologicamente como uma locução. Conjuntiva de valor concessivo, olha. Ainda que a distância pareçam iguais. Olha aí. Tá vendo? Então, presta atenção. A expressão que introduz o trecho é o quê? Ainda que. Olha só. A expressão que introduz é essa, ó. Ainda que a distância pareçam iguais. Olha aí. Então, beleza. Vamos lá, então. Essa expressão introduz o trecho, né? Morfologicamente falando ali, é uma locução o quê? Essa expressão que introduz. Ainda que. Conjuntiva com valor concessivo, prepositiva com valor adversativo, adverbial com valor temporal, ou adjetiva de valor explicativo. Ainda que. E aí? Locução ainda que. É uma locução adjetiva, uma locução prepositiva, uma locução adverbial, uma locução conjuntiva. A, B, C ou D. Gente, mamão com açúcar. Olha aí o que a gente tem. Se você memorizou o conteúdo de conjunção, você sabe que a expressão, ainda que, é uma expressão conjuntiva. Tem valor de uma conjunção. E ainda que, mesmo que, embora, é a mesma coisa. Então, tem valor concessivo. Então, as locuções ainda que, mesmo que, tem valor concessivo, porque pode ser, pode ser substituída pela palavrinha, embora. Beleza? Então, tivemos aí uma expressão de valor conjuntivo. Ok? Amém. Olha que delícia de questão, pra gente poder associar, né? Olha que maravilha de questão, pra gente poder ver. Eu acho essas questões, assim, maravilhosas, porque quando a gente fala, às vezes, a gente sabe, que tem muitos alunos que acreditam ali, fielmente, são fiéis, me seguem ali, aquilo que a gente fala. Então, os alunos falam assim, ah, será? Será? Pois é. Então, está aí pra vocês, possibilidades que a banca pode trazer, né? Agora, vamos a mais uma questão. Olha só, tem mais um aí. Olha o que a gente tem. Assinale a frase que as palavras, volta pra cá. Assinale a frase que as palavras destacadas correspondem, olha só, pela ordem, a substantivo, adjetivo e adverbo. Correspondem pela ordem. Pela ordem, tá? Vamos lá. Feliz a nação que emprega bastantes recursos. Beleza. Letra B. As escolas organizadas fazem um extraordinário bem à educação. Beleza. Letra C. O governo que acultura seu povo passa a história. A história, né? Letra D. Educação e cultura fazem forte um país bem promissor. O que que nós temos aqui como alternativa correta? Na sequência, substantivo, adjetivo e adverbo. Sabe onde? Olha aí o negócio pra gente poder praticar. Na letra D. Educação, olha só, educação e cultura. Cultura é um substantivo, tá? Beleza. Fazem forte um país. Isso, olha só, forte está qualificando o país, tá vendo? E bem é um adverbo de modo. Tá vendo como é que funcionou? Ah, professora Angélica, mas eu fiquei com dúvida em tal. Não tem nada na sequência, a não ser a letra D de dado. Tá vendo? A única alternativa que responde, que compreende muito bem, é a letra D. Tem gente que pensa, ah, letra B, professora, porque escolas é um substantivo. Extraordinário é um adjetivo bem, um adverbo. Não, extraordinário bem é uma locução adverbial. Tá vendo por que que não pode ser a letra B de bó? Tem que ser a letra D de dado? Pois é, tá vendo? Tem que estudar com vale concursos pra garantir aprovação, né? Não tem jeito. Não é assim? Pois é, e a prova tá aqui com você. É não somente eu com a língua portuguesa, mas todos os professores estamos aqui. Toda segunda, quarta e sexta, trazendo conteúdo de qualidade pra você, que se encontra aí do outro lado. Beleza? Vamos a mais um conteúdo então, olha só. Mais uma questãozinha pra gente. Assinar a alternativa que indica corretamente, entre parênteses, a circunstância presente na expressão destacada no trecho. Olha só o que aconteceu aqui, gente. Preste muita atenção. Estamos aqui agora diante do cenário do adverbio, tá? Olha aí. Aí tem a palavra discretamente na letra A, como adverbio de causa. Indicando causa, né? Circunstância. Temos na letra B a expressão ao meu lado, indicando tempo. Na letra C, com força, indicando afirmação. E temos na letra D, caprichosamente, indicando modo. Ô gente, é uma questão que a banca examinadora já trouxe. Mamão com mel, mamão com leite condensado, mamão pra ficar delícia, de qualquer forma que fique mais gostoso. Pra você poder gabaritar de olho bem aberto, nem de olho fechado mais não, né? Porque se de olho fechado você pode errar ali. É de olho bem aberto. Se você sabe circunstâncias, se você entende sobre elas, se você sabe interpretar, observar a semântica, você gabarita a questão, não é? Olha o que a gente tem aqui, nesse negócio. Olha aqui o que a gente tem. Circunstância de modo. Olha só. Tá vendo? Olha aí. Opa, olha aí. Modo acontecendo. São três velhinhas brancas que a mãe espeta caprichosamente. Caprichosamente. Como é que a mãe espeta na fatia do bolo? Caprichosamente. Olha só. Tá vendo? Então, não tem segredo, né? Não tem assim que ficar sofrendo por isso. Não é verdade? Amém. Amém, então. Que dá tudo certo. Que dê tudo certo. Que a gente consiga fazer o negócio acontecer de forma bacana. Beleza? Então, é isso. A prof encerra, né? O nosso diálogo bacaníssimo aqui. O nosso encontro aqui no canal do Vale Concursos, tá? Hoje, né? Graças a Deus aí. Estamos diante de mais um evento aqui no Vale. Cooperando com a sua aprovação, tá? Espero te ver em breve. Se Deus quiser daqui nos dias, a prof volta aqui. Para mais conteúdos bacana aí como esse. Que a gente viu no nosso encontro de hoje, beleza? Não deixe de adquirir nosso curso de questões, tá? Continue aí revisando, estudando com muita disciplina. Porque dá certo. Se tiver disciplina, foco, determinação. A gente não para no negócio, não. Só flui, beleza? Então, tá jovem. Minha rede social tá liberada pra você. Se você tiver qualquer dificuldade, pode chamar a prof lá, tá? Beleza? Então, ó. Grande abraço no seu coração. Grande beijo. Fica com Deus. E até mais, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.